Hello, it's me. É aquela música da Adele? Crying you down, não sei o que é. Bom dia, galera. Olha, já quero conversar com vocês aqui também, porque tá lavando, tá vazando, entendeu? A gente tá com problema aqui. Eu não sei de onde é, eu não sei se é daqui de cima. Tô desconfiada que tá um goteiro ali, ó. Tá vendo? Uma gotinha ali, ó. O cara veio trocar o filtro dessa parada aqui. Tô achando que é isso aqui. Começamos já, meu amor, minha vida com um pequeno goteiro na vida. Entendeu? E é isso. Maritaca cantando. Maritaca cantando. Pug te julgando. Olha, filó, como ela me julga. É isso, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha maldia, da minha rotina. Como está a minha rotina com a Isa. Quero contar pra vocês, vocês sempre perguntam pra mim como é a minha rotina com a Isa. E também mostrar um pouquinho dos meus pais, porque faz tempo que eles não aparecem no canal e vocês falam tá dando um pouco saudade dos pais da Elaine. Eles sumiram, cara. Na verdade, nem eu sei porquê. Porque eu tava filmando tanto eles. Sabe quando você sente que você dá um pouco... Você, sei lá. Você se invade um pouco ou você fica meio assim. Aí eu quis dar um tempo. Aí o tempo foi dando um tempo, porque aí tá a hora que eu acostumei de dar esse tempo. Sabe, vocês já pegaram essa visão? Cara, sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã. Meu pai acabou de chegar. Ele faz caminhada. Olha lá a cabeceira dele. Ele não tá indo. Ele tá chegando. Ele já caminhou. Oito KM. Isso é demais. E eu tô acordando. Um dia eu vou chegar nessa disciplina. Nesse foco de determinação. Já a Isa já acordou. Já preparei o cafezinho dela. Só tá faltando umas bolachinhas. Que bonitinho. Ameixa, ovo cozido, morango, uva. Hotel, né, filho? Elaine Paiva Hotel. Já fizemos a troca de fralda. Já arrumamos a nossa cama. E ela está fazendo massagem com o golfinho. Não é golfinho. Não é? Como chama? Não sei. É golfinho. Parece um golfinho. É de passar no pé. Isso. De passar no pé. Hoje a mamãe tá gravando a nossa rotina pra galera que nos acompanha. Não. Oxi. Não grava, Flaminha. Não gosto de sol. Não gosta de sol? Tá certo. Ela não quer gravar porque não gosta de sol. E vamos embarcar com a gente nessa aventura. Eita. A menina de dois anos que fala muito. Olha o cabelo dela crescendo. Que bonito. Ops. Tem. Tem. Sabe quem é que tá batendo? Sabe quem é que tá fazendo esse barulho? O vovô. Vamos lá ver ele? Não. Precisa fazer uma massagem no outro pé. Ah, então faz massagem no outro pé. Mas tem que tomar café também, tá? Também com o vovô. Então vamos lá tomar café com o vovô? Sim. Ai, vamos desligar. Não. Ai, meu Deus. Desligue, não desliga. A fase de dois anos é maravilhosa. Você que tem neném pequeno vai chegar nessa fase. Trocamos a roupa porque já teve um pequeno vazamento. E bora tomar café com o vovô. Porque hoje... Ela quer tomar café com o vovô. Fala assim, ó. Vovô, vim tomar café com você. Ela quer tomar café com você. É. Cadê a vovô? Vamos achar a vovô? Então vamos. Vamos chamar a vovó. Não, aqui. Vamos sentar aqui. Então deixa eu pegar a sua mesinha pra você sentar aí, tá bom? Tá. Que beleza. Bom dia. Você saiu daqui? Saiu lá de cima pra você comer. Pai, tô com a neguinha. Cadê o meu garfo? Ah, vou pegar o garfo. Pega o garfo lá, mãe. Ai, que... Ela é um grude com o vovô, cara. Que da hora. Manda. Não nem manda. Não? Fala assim, ó. É ameixa, ovo, uva e morango. Então pega, pega o gatinho. Come, pega. Nesse meio tempo que a Isa fica lá no período da manhã, a Isa fica aproximadamente uma hora ali com os meus pais, né? Depois que ela tomou café. Hoje ela... Hoje foi diferente. Ela quis tomar café com eles. Mas... Aí eu aproveitei. E hoje é o dia de água minhas plantas. Eu aguei todas. Já dei uma boa arrumada organizada na casa. Porque roupa pra lavar. Já tirei os pelos dos cachorros. E agora nós vamos comprar peixinho. Eba! Pra alimentar a galera ali que tá morrendo de fome. Né, filha? Né. Esses aqui, ó. Maruanã, estucunaré, tá todo mundo com fome. Aí a mãe vai comprar lá. Vai eu, você e o vovô. A Isa, acabamos de chegar. Fomos comprar peixinho. Aí chega esses horários. Aí a Isa começa a ficar bem irritada. Porque tá próximo do almoço. Aí eu vou fazer almoço, né? Que agora é 11h30. Ó. Acabei de chegar em casa com os peixinhos. Vou alimentar eles. Eles já estão esperando. Olha, Ana. Eles já estão aqui, ó. Tadinhos. Olha, que dó. Eles estão tudo esperando, ó. Ah, quem não fica com fome, né? Quem não fica brabo quando tá com fome? E sono. É duas coisas que a gente fica nervoso. Faltou tomatinho e cereja. Mas a macarronada saiu. E a galera tá esperando. Galera, muito delicioso esse macarrão. É by Nani. Agora que eu dei entrada na minha cidadania italiana. Então eu tenho que familiarizar com a Itália. Comer pasta todos os dias. Galera, muito fácil. Você tempere esse macarrão. Você cozinha do seu modo. Qual o modelo você quer. Faz o... Pega o alho. Pica. Joga com óleo ou com azeite. Eu fiz com óleo de coco. E aí joga o alho. Deixa dourar. Joga os tomatinhos e cereja. Tampa. Deixa cozinhar. Derreteu. Amasseta um pouco. Joga um pouco de água. Joga sal. Aí deixa fazer o molho do tomate. Aí com o macarrão da sua escolha cozido. Joga. Mexe. Põe queijo ralado. E bastante manjericão. E tá pronto. Vamos mandar. E é isso. Ah, e pra acompanhar. Fiz uma carne moída. Porque eu amo carne moída. Só que aí eu deixei queimar. Olha que beleza. E é isso. Bora comer? Não. Não quer papá? Tá muito revoltos. Acabei de deixar a Isa ali na minha mãe. A Isa ela tá numa fase muito desafiadora. Eu acho que essa é a palavra. Principalmente pra mim. E meus pais, lógico, né? Eles também passam. Ficam um bom tempo com ela. Então tá bem de desafiador. Ela tá na fase das birras, né? A Isa entrou na fase das birras com um ano e seis meses. Mais ou menos. Só que agora tá muito mais realmente intenso. Ela tá com dois anos e três meses. Jú, julho. É com setembro. É um ano e três meses. Daqui quinze dias faz dois anos e quatro meses. Então assim, eu sei que dura mais um bom tempo. Aos três anos, três anos e meio, dá uma boa melhorada. E com a entrada nela na escolinha que ela vai entrar, eu tenho certeza que isso pode melhorar também ao longo do dia. Pela interatividade, interação com outras crianças. Mas necessariamente hoje, que eu tirei o dia pra gravar pra vocês, eu queria gravar o almoço. Eu não consegui. Porque ela faz birra, ela chora, ela grita, ela pega as comidas, joga. Ela morde, morde a madeira, morde. Aí tipo assim, no momento de raiva dela. E não tem muito o que fazer. Tem que a gente tem que se acalmar. A gente tem que esperar esse momento passar. A gente tem que se acalmar. Muitas vezes eu saio fora de cena, porque assim, eu sou uma pessoa muito explosiva, muito nervosa. Então assim, pra eu não bater nela, pra eu não gritar com ela, pra eu não machucar ela. Assim, machucar nesse termos de ofender, gritar, causa mais problema pra situação. Eu respiro, saio fora. Aí às vezes quando o João tá aqui, ele assume. Ou se não, quando o João tá nervoso, ele sai e eu assumo. A gente fica revezando, porque não é fácil. Cara, quem tem criança pequena, eu jamais romantizei algo aqui nesse canal. Principalmente a maternidade. E é uma coisa assim, que não dá, sabe? Nossa, ainda mais essa fase. E é isso. Eu tô explicando pra vocês assim, o que eu tô passando. Porque aí ela não quer meu pai, ela não quer minha mãe, ela só quer eu. Aí eu tenho que parar. Eu paro aqui, paro com o que eu tô fazendo, vou, ajudo ela. E é isso. São fases, né? São ciclos. O ser humano, ele é repleto de fases. E cada fase tem o seu peso, tem o seu processo. E a gente tem que se virar, se cuidar, buscar conhecimento. Porque eu tô buscando muito conhecimento. Como lidar com essa situação. Principalmente com as minhas emoções. Porque é muito difícil. A gente tem que ter... Não dá pra ser 100% equilibrado em todas as horas. Porque a gente também é falho. Eu também tenho meus problemas. Eu também tenho minhas dores, minhas preocupações. Então assim, por mais que eu sou mãe, eu também sou uma pessoa. Então assim, tudo isso a gente tem que ter cautela. Quando a gente for cuidar de um outro ser humano. Principalmente uma criança de dois anos. Hora de alimentar os tubarão. Olha aí, galera. Coitados. Olha, todo mundo vai ser um pé pra capar aqui, hein? Será que eu dou conta? Queria mostrar pra vocês, mas eu não sei onde tá. Será que eu dou conta de filmar? Vou dar conta sim. Eu sou mulher... Eita, deu pra ver. O João pega com a mão, né? Será que eu pego com a mão? Não dá pra pegar com a mão. É uma carretinha. Nossa. Eita, esses tão grandes, hein? Será que eles vão comer? Nossa, será que eles comem? Eita, já era. Só as escaminhas. Não é, meus queridos? Ah, é procurando. Tirar bem a água. Filó, acho que é alguém que tá batendo. Nossa, nem filmei essas pra vocês. Nem deu tempo, hein? Dona Isabela não dormiu, porém, brincamos de água. Eu aguiei minhas plantas, ó, tudo molhado aqui. Eu agugo um pouquinho de manhã e um pouquinho de tarde, porque hoje fez 33 graus. Tá muito calor. E aí, eu aproveitei. E aí, a Isa ama a água, cara. Nossa, bicho, vocês sabem, né? Aí, agora eu vim aguar a horta. O que que aconteceu? A mamãe errou a mangueirada, deu uma mangueirada na cabeça dela. Mangueirada de água. Fala, tá calor. Fala assim, não, o vovô vai aguar a planta. Ah, a gente veio aguar a planta. A hortinha dos meus pais, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem os temperos. Aqui é chicória? Chicória. Chicória. Essa é a Isabela molhada. Ali é alfacinhas. Alfacinha. Alfaces. Vem ver, vem mostrar pra galera a horta do vovô e da vovô. Olha os tomates do vô. Esses aqui é tomatinho normal. Tomatinho. É da avó. É da avó. Cadê os tomatinhos cereja? Aqui, ó. Galera, eu tô num amor com tomatinho cereja. Ah, tá aqui, ó. Meu pai plantou. Eu comprei dois pezinhos de tomatinho cereja. Porque aquele macarrão que eu tô fazendo, da moda italiana, no Mangiano, muito, faz com tomatinho cereja. É, eu queria comprar três pés. A minha mãe falou assim, não, dois pés é o suficiente, porque eles ficam grandes. Olha o tamanho. Esse daqui, ó, é uma muda, tá vendo? Olha o tamanho. Aqui tem duas mudas, né mãe? É, foi nascendo. Esse aqui foi nascendo de semente. E aí deu esse grandão, então vai dar muito tomate. Vamos mostrar os milhos aqui pra galera. Aqui os meus pais mudou bastante coisa também. A parte do manjo de maracujá continua aqui. Mas a parte dos milhos, ó, eles tiraram. Então eles fizeram essas três carreiras de milho. Meu pai tá aguando. O que que é isso aí, pai? Quiabo. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Tá descalço, igual a mãe. A Isa adora, Quiabo. E aqui, ó, meu pai tirou o galinheiro, ó. Tá vendo? Que as galinhas estavam dando muito rato, sabe? Muito rato. Não há de dizer, né? A gente começou a avistar uns ratos. E como mesmo que estando tudo trancado, os ratos não tinham onde comer. Então eles vinham, porque sabiam que tinha coisa. E aí, de repente, a gente via eles. Mamãe, deixa eu ver uma coisa. Aí não é higiênico, né? Então meu pai quis parar com isso. Vamos ver se tem pé de amora. Tem alguma amora aqui, Isabela? Não. Não tem. Não tem? Olha, achei uma. Uau! Você quer? Deixa eu ver se tem bichinho. Pronto, pode comer. Pode comer. Pode. Tem? Tem amor aí? Tem. Hoje eu cantei um monte. Tá azeda? Come. Eu vou pegar uma aqui pra mim também, ó. Mamãe achou uma aqui. Pronto, aqui, ó. Tá meu. Ah, esse tá sujo de cocô. Tem que lavar. Vamos achar uma mais limpinha pra não é comer. Tem uma uma. Bom. Não. Do chão não pode pegar. Um cinto de bombeiro pra pegar um abacate. Eu falei que não precisava. A mãe enxergou três abacates lá no topo. Eu enxerguei mais, né, mãe? Vem pra cá, Isa. Deixa aí. Aí meu pai ganhou... Você ganhou esse cinto do Marcelo, né? Aí ele ganhou esse cinto pra subir no pé. É um cinto de bombeiro. Ele amarra no tronco. É, a Isa tá ajudando. Aí ele vai escalando. Porque eu tentei pegar com a escada e mais aquele outro negócio. Não deu certo, ó. Onde tá o abacate? Tá bem aqui. Um aqui. E tem um outro. Lá em cima. Não dá nem pra ver aqui. Mas o cinto é pra quê? Pra se amarra a corda na... Olha lá. No pau. No cara. Olha lá. Tá vendo? Vai subir. Isabela do céu, Jesus amado. Não dá pra subir. Não, eu... Mãe, segura ela aqui que eu seguro esse trem aí. Eu não posso falar nada porque eu também... Vivia em... Vígia, agora não pode subir mais. Só até aqui. Vivia em árvore. Olha lá. E meu pai amarra... Amarra primeiro no tronco. Olha lá. Meu pai amarra. Agora tem que sair da crise, que é perigoso, que é abacate na nossa cabeça. Olha lá. Ele tá dando um nó. Nossa, mãe, tá cheio de pernilonga aqui. Ele amarra lá no tronco, com aquele gancho, que se caso... Tá, Deus meu. Faz o teste. E se caso ele cair, ele fica pendurado no tronco. Cuidado de mim. Cuidado, 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 cuidado. Meu Deus. Mãe do Deus do céu, eu filmei isso. Passou na sua coluna. Meu Deus do céu. Muita informação esse vídeo. Quase teve um traumatismo craniano. Um palavrão. A Isa sacou tudo aqui, entendeu tudo. Nossa, eu sendo picada. Que emoção, meus amigos. Galera, espero que esteja focada. Cara, eu deixei agora ela ali, que ela não quis vir comigo. Quis tomar banho com a minha mãe. Aí minha mãe já tá adiantando a janta, porque a janta hoje é ali na minha mãe. Ela vai fazer um arrozinho com galinha mole. E é isso. Chegou uma hora do dia maravilhosa que eu amo. Que é o pôr do sol. Cara, eu amo esse momento do dia. É um momento que assim, eu me conecto muito com Deus. Ver esse pôr do sol. É maravilhoso. Cara, eu... Nossa. Esse momento do cair da noite sempre me pegou, sabe? Sempre foi algo que... Tanto o nascer... O nascer eu gosto muito. Mas o pôr do sol, não sei. Tem um negócio assim, que sai da claridade, entra pra noite, a lua e vai, não sei o que. Eu já falei que esse céu tá maravilhoso, pra do nada parecer uma nave espacial. Brincadeira. Viu? Então é isso. Agora são cinco e meia da tarde. Minha rotina é mais ou menos... É um padrão assim. Acorda. Eu acordo antes, faço minhas coisas, cuido da Isa, acordo da Isa, faço café dela, fico com ela, brinco com ela, até umas 10h30. Aí meu pai fica um pouco com ela, pra eu fazer as coisas aqui de casa. Aí eu faço o almoço, a gente almoça. Aí depois o João... É, o João. O meu pai às vezes faz... Quando eu tenho trabalho com o João, meu pai fica com ela pra eu... Ele faz ela dormir pra eu trabalhar, quando o João tá aqui. E quando não tá, que nem agora, que hoje é um dia tranquilo, que aí eu fiquei a tarde mais cuidando das coisas e depois eu com a fralda na mão. E depois a Isa não dormiu, então eu fiquei com ela lá em cima. A gente mostrou pra vocês as coisas. E é isso. Minha rotina é meio isso. É mais foco e focado mais na Isa. Eu tenho poucas horas aí pra eu cuidar, assim. Tipo, é mais questão de organização com meus pais. Cuidar da casa, cuidar do trampo. Aí, quando eu tô com muito serviço, meus pais ficam com ela a maior parte de tempo. Dá comida, tudo. Às vezes dá banho, na maioria das vezes. E aí, quando dá, tipo, seis horas, eu tomo meu banho, me arrumo e fico com ela. Aí... E é isso. A gente vai se adaptando, né? Eu quero gravar também pra vocês o relato da Desmame, que eu ainda não gravei, não consegui falar pra vocês. Eu quero ver se eu gravo essa semana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estão gostando do meu rolê, da minha gravação. Às vezes eu recebo umas mensagens, assim, dizendo... Ai, é um vídeo com a Elaine, nossa, sei lá. Ou, às vezes, eu recebo muitas mensagens. Elaine, grava, grava. Então, assim, é um mix de... Eu não consigo... Nós nunca vamos conquistar a todos, né? Não vamos conseguir conquistar. Mas eu fico feliz de saber que vocês gostam de ver um pouquinho do meu dia, da minha rotina. E é isso. E sabendo que meu coração fica apertado de saber que em breve essas rotinas vão mudar. Porque aí a Isa vai pra escolinha, as coisas vão tudo mudar, né? Eu não vou focar tanto com ela. Eu vou focar mais no trabalho. E meus pais vão ficar um pouco mais sozinhos. Ah, isso não machuca. Isso me coisa, assim, sabe? Às vezes eu falo, ai, será que é isso mesmo? Será que é... Mas é necessário. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, nós temos uma mamãezinha aqui, ó. Ver se ela não vai voar. Ó. Ó a mamãezinha ali, ó. Ai, ela fez o ninho virado pra cá. Olha que linda. Às vezes ela se assusta. E é isso, gente. Agora bora tomar meu banho que eu tenho 15 minutinhos aí. E vamos pra cena. Oi, princesa. Olha que coisa mais linda. Eu tô fazendo. Ó. Hoje... Deixa eu falar. Eu vou te dar, peraí. Não. Eita, garotinha. 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 Olha como ela tá toda de pulseira. Pronto. Revolta. Ela falou assim, mamãe, quero pulseira igual você. Quero uma corrente. Quero tudo igual você. Aí, olha só. Eu tô chamando. A vovó tá chamando? Vamos. Vou preparar o café dela. Pãozinho, com requeijão, morango, uva e goiaba. É as frutas que ela gosta. E hoje é aniversário do meu pai. 72 anos. Cara, eu comprei uma lembrancinha pra ele e comprei um porta-retrato. Aí eu vou com a foto da Isa, da minha mãe e dele, né? E um porta-retrato só da Isa. Vem aqui que a mamãe vai fazer se o papá não tá. Aí ela falou, mãe, faz meu café que eu quero tomar café com o vovô. Vem aqui, filma a mamãe pra mamãe terminar do seu café. Vem cá. Então vem. Coisa linda. Fala pra galera assim, ó. Hoje é aniversário do meu vovô. Não, eu não vou. Eu vou cantar se suar aqui, meu bolo. O cafezinho dela tá pronto. Ó, a mãe vai levar o presente do vovô. Que a gente vai dar pra ele. Vamos lá levar? Não, você vai tomar café com ele. Eita, não devia ter mostrado. Vamos lá. Eu quero levar o café. Não, é pesado. Lá na frente eu te dou pra você levar. Vamos? Não, aqui não leva nada. É que quebra. Tem um vidro aqui. Pode machucar meu bebê. Vem. Ela falou assim, quero tomar café com meu vovô. Quantos anos o vovô tá fazendo? 72. Olha, 72. Que lindo. O vovô tá ficando velho? Não, tá ficando maduro. Para com isso de ficar falando toda hora que tá velho, que tá cego, que tá cansado. O vovô, vai comer? Pode. Pode? Só aí, tá? Come. Tá bom, viu? Come, filha, come. Come. Tá, come. Vou comer, tá? Vou comer. Ah, você comeu o meu. Você deu pra mim, eu comi. Come outro, filha. Que gostoso, né? A mamãe comprou o presente pro vovô de feliz aniversário. Vamos dar o presente pro vovô? Vai dar o presente pro vovô? Ai, puxa. Vamos dar o presente pro vovô. Puxa. Fala, vovô. Pesente. Pesente? Que barbaridade, linda. Vamos abrir pra ver? Pronto. Vamos, vamos. Vamos abrir. Ai, meu Deus, amanhã. Você é muito grande. Você é muito grande, né? Olha, uma camiseta. Aê, abre aí pra ver. Dá pro vovô, pro vovô ver. Aí, você tá dando o presente pro vovô. Meu Deus do céu, que lindo. É macaco. É um... É um... É um short. É só um gatinho. É, vai ficar um gatinho. Vai miar. Vai miar. Vem tomar um braço, não vou entrar. Agora quer um braço. Vai, vai. Vai vestir. Você vai vestir. Vou colocar, é hoje. Tá bom, tá na comida. Tá bom? Gostou do presente? Uma bermuda jeans pra ficar bonito nesse verão. Agora a gente vai dar o segundo presente, que esse é a Isa que deu. devagar, devagar. Devagar, devagar. Dá pro vovô, devagar. Devagar que tem vidro aí. Tá. Tá. Deixa o vovô pegar. Deixa a mamãe ver. Cuidado. Que lindo. E a vovô Anitta. E quem mais? O nenê. E quem é esse nenê? Quem é esse nenê? Eu. E essa daqui, ó. Olha lá. Outra pro vovô e pra vovó. Outra pro vovô.